E aí pessoal, beleza? De volta aqui no Aerotruck Simulator 2 e agora nós vai fazer um rolê suicida. Na verdade é uma viagem suicida, né? Vai meter o louco na estrada e tentar entregar o mais rápido possível. Tô aqui com meu caminhãozito, quase parecido com o canal, né? Só falta só a logo do canal, mas tá suave. É, sim, aí eu botei aqui um a meio e o outro um sapato, pra dificultar um pouco mais, tá ligado? Eu não sei se vai dificultar, eu não sei, mas sei lá, vamos ver se vai, né? Vamos pegar a carga aqui e meter marcha, filho. Agora, vamos tomar uma seta, mano. Nossa, pior que é estranho, vai dirigir assim. Eita, caramba. Mano, é muito estranho dirigir assim, daí. Peguei uma carga aqui, bora só engatar ela. Cadê ela? Nossa, o tempo tem que abastecer, né, velho? Nossa, o tempo tem que abastecer, né, velho? Mano, é muito estranho dirigir assim, velho. Nossa, coisa esquisita, velho. Meteu o louco, filho. Enrolei suicida. Ah, mas também eu trouxe o catafogo, né, velho? Quase. Bora, bora, velho. Bora, bora, velho. Vem pela contramão, tá ligado? Ah, sem problema aqui, tá aqui, velho. Ah, mas já... Mano, é complicado, velho. O cara carreta, senão vai fechar de novo. Se liga, velho. Se liga, velho. Oh, mano. Na moral. É, é, é legal. É, né, é, é. Eu não vou calmo. Ai... o caminhão, tá ligado. Agora tá fogo, véi. Não sei quanto tempo falta. Ele tá... Mano, pior que eu botei o tráfico muito pesado, é muito tenso, mano. se a gente fazer alguma coisa agora vai entrar no meio ali eu falei suicide você pode falar isso aqui por que todo mundo certo? mano, eu não ia parar não ai em vez de eu bater, tá ligado? resolvi jogar reto mas eu tô acostumando com o caminho ainda ai 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 a ai 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 Me tocou em. É o que? É o que, pô? É o que? É o que? É o que? Eu preciso apertar o... Opa! Opa, alô! Tá o que, pô? Como é que eu vou parar aqui, hein? Poxa, não tô dizendo nada, velho! Eu vou passando aqui e ninguém vai me impedir... Then-ten-ten-ten-ten-ten TEN-ten-ten-tenta Meu Deus, bora caminhando, o carro azul, nossa senhora, foi quase ali, suco essa carta. Respeita um pouquinho aqui a história do Clayton Neto, pô. Acabou? Entregamos? Entregamos. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio estranho jogar com isso aqui, mas enfim. É isso. Valeu, até o próximo vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. E é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.